Pessoal, vamos falar sobre o Bing, que vai adotar o chat GPT a partir de março, hein? Como é que vai ser isso? Isso é uma coisa interessante e vai mostrar uma coisa pra gente que pode ser a grande mudança do atual monopólio do Google. E é justamente o que eu falo pra vocês. Não existe monopólio, de fato, monopólio prejudicial para as pessoas, se não for monopólio imposto pelo Estado. Vamos ver essa história. Essa notícia foi sugerida por Serapeão Capixaba, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a ideia é essa. A Microsoft tem o buscador dela, o Google dela, que é o Bing.com. Bing.com. E é um buscador que funciona muito bem. Tem uma série de... você pode usar ele à vontade aí, coisa e tal. Mas a verdade é que pouca gente usa. No final das contas, todo mundo usa o Google, que é muito melhor, né? E muita gente reclama exatamente isso, né? Que, ah, não, o Google é um monopólio. Todo mundo acaba usando o Google. Só tem o Google. Temos que regular o Google, porque só tem o Google. E eu falo pra vocês isso. Esses monopólios que surgem por competência, eles não são prejudiciais aos consumidores. Por quê? Porque no momento que uma empresa começa a fazer muita sacanagem com seus consumidores, ou começa a cobrar muito caro pelo serviço dela, rapidamente surgem concorrentes. Surge gente que pode fazer o serviço melhor. Então, por exemplo, foi assim que começou, inclusive com a questão de buscadores. Pra quem não lembra, pra quem é mais novo, o primeiro buscador de sucesso foi o Yahoo. O Yahoo, ele era um buscador. Todo mundo ia no Yahoo. O Yahoo era um monopolista de busca na internet. Foi o primeiro grande buscador. Funcionou muito bem, coisa e tal. O pessoal ia sempre no Yahoo. O Yahoo era um monopólio. Por quê? Porque era o melhor que tinha. Como não era um monopólio imposto pelo Estado, Então, tudo bem, não tem problema. Ele é um monopólio, mas ele não prejudica as pessoas. Por quê? Quem não gosta do Yahoo podia usar outro, né? E aí, quando foi lá pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, o que aconteceu? Alguns rapazes, numa universidade lá dos Estados Unidos, os dois rapazes que depois fundaram o Google, eles desenvolveram um algoritmo muito interessante para fazer a indexação de páginas, para você conseguir ter resultados melhores na busca, né? E daí, eles licenciaram essa tecnologia para o Yahoo. E o Yahoo usou durante um tempo essa tecnologia deles e é realmente uma tecnologia muito boa, mas era deles, não era do Yahoo. E daí, em determinado momento, eles se ofereceram para o Yahoo, se o Yahoo queria comprar aquela tecnologia, mas eles pediram uma grana considerável. O Yahoo falou que não, não vou querer não, está muito caro isso daí. O que esses garotos fizeram? Eles pegaram a tecnologia deles e montaram o Google, que hoje é a grande ferramenta de busca que todo mundo usa aí na prática, né? Eu sei que não é o único, eu sei que tem outras. O DuckDuckGo também é muito bom. Por exemplo, o que eu falo? A questão de busca, muita gente se incomoda com o Google, porque o Google registra o que você faz busca para te oferecer anúncios e coisa e tal. Então, muita gente se incomoda com isso. E se você se incomoda com isso, você pode usar o DuckDuckGo, que tem uma perspectiva de privacidade um pouco mais alta. Agora, é aquele negócio, tem várias alternativas. O Google é um monopolista? É, é um monopolista, mas não é um monopolista ruim. Ele não é forçado pelo Estado. Agora, imagina, imagina se por um acaso o Estado resolve regulamentar o Google. Aí resolve criar um monte de regras para o Google. Então, ah não, o Google tem que mostrar páginas de jornais e não sei o que lá, e não pode falar discurso de ódio, não pode retornar isso, não pode retornar aquilo. Olha o problema que você cria. Por quê? Porque para o Google vai ser chato implementar essas regulamentações. Vai, vai ser chatão. Mas, ao mesmo tempo, a regulamentação foi feita para o Google. Então, outras ferramentas de busca, você limitou a possibilidade de ter outras ferramentas de busca competindo com o Google. Então, o que era um monopólio por mérito, um monopólio porque era a melhor ferramenta para todo mundo usar, se tornou um monopólio exigido pelo Estado, ou facilitado pelo Estado devido à regulamentação. É assim que acontece o caso. E aí, o que está acontecendo? O pessoal do Google está super preocupado com a questão do chat GPT. O criador do Gmail alerta. Inteligência artificial está prestes a criar problemas para o Google. Por que a inteligência artificial está com dificuldade? Ele fala do chat GPT, que é justamente esse cara aqui. Eu não sei se ele ainda está... É, ele está lotado nesse momento. Não dá para acionar ele nesse momento. Mas ele é uma máquina de inteligência artificial que você conversa com ela. Você pede para ela escrever textos. E ela escreve textos para você de forma muito bacana, de forma muito legal. Eu já fiz um vídeo sobre ela. É de graça. Você pode usar e coisa e tal. E o que o pessoal do Google percebeu é o seguinte. Isso daqui é muito mais fácil de você fazer uma busca aqui do que fazer uma busca no Google. Então, você pode perguntar coisas assim muito mais elaboradas e coisa e tal. E a inteligência artificial consegue resolver conceitos muito mais elaborados. O Google ainda é uma busca por palavras. A inteligência artificial, ela entende o que você está querendo dizer. Então, por exemplo, ontem eu estava procurando uma coisa, um termo. Eu fui escrever um vídeo. Eu fui revisar um vídeo lá no Visão Libertária sobre política argentina. E me deparei com um termo chamado STEP. Aí, pô, STEP? O que é STEP na política argentina? Aí eu buscava no Google, né? STEP na política argentina. Aí vinha a coisa de STEP de exercício, né? STEP é uma máquina de exercício em que você sobe escada e coisa e tal. Só vinha isso nas buscas. Por quê? Porque o Google faz a busca pela palavra, né? Então, não tinha isso. Depois que eu fui saber que STEP é a primária, o tipo de primária, primária aberta e não sei o que lá, é participativa e transparente, não sei o que lá, a sigla em espanhol das letras da primária forma a palavra STEP. E ficou esse termo na política argentina. Para o chat GPT, eu poderia ter perguntado mesmo, o chat GPT, explica aí, faz um texto explicando para mim o que é STEP na política argentina. E aí, de repente, ele teria um entendimento muito melhor, uma capacidade de fugir da busca pela palavra simples e ver realmente o conceito da coisa, né? Então, pode ficar muito melhor. E é exatamente isso que o Bing quer fazer. O Bing está promovendo... que é da Microsoft. A Microsoft, ela faz parte, ela fez um investimento de um bilhão de dólares na OpenAI, que é a produtora do chat GPT, e agora ela quer colocar a integração, quer integrar a partir de março, eles estão prometendo a partir de março. Março está logo aqui, né? Estamos em janeiro, fevereiro, março. Daqui a pouquinho deve estar integrado no Bing. E aí, olha só que coisa. O Bing pode ser que, a gente não sabe ainda, mas pode ser que ele fique muito melhor do que o Google no final das contas, né? Com o chat GPT, ele consiga trazer respostas muito melhores do que o Google. E aí, nessa situação, a gente vai ter mais uma troca de algoritmo de busca monopolista. Olha que coisa, né? Quem diria? A Microsoft, que durante tanto tempo foi monopolista dos sistemas operacionais, pode voltar a ter um monopólio muito relevante também na área de buscas na internet, né? Seu Bill Gates vai ficar um pouquinho mais rico do que ele já é. Mas, enfim, o ponto principal aqui é isso que eu falo. Monopólio que é criado pela excelência do serviço, porque o serviço é bom, não é um problema. O problema é só quando o governo interfere. Quando o governo interfere, cria regulamentação, cria marra, aí pronto, aí você congelou aquela tecnologia, você dificulta outras alternativas de competirem com aquela tecnologia e gera uma série de problemas, né? Enfim, aí gera ineficiência econômica, gera mercado centralizado. Aí, como a empresa ou a tecnologia que foi congelada pelo governo, ela se sente agora monopolista com suporte do governo, aí ela pode aumentar o preço, ela pode capturar mais dados, ela pode fazer o que ela achar melhor, justamente porque agora ela tem a proteção do governo. Ela sabe que outras empresas não vão conseguir competir com ela. Se o Google começar a fazer merda hoje, ele sabe que outra empresa vai lá e tira o lugar dele. Entendeu? Essa é a questão. O monopólio ruim, monopólio e oligopólio, só é ruim quando é forçado pelo Estado. Quando é o Estado que determina que tem que ter um monopólio, um oligopólio ali. Seja por uma regra proibindo mais empresas, exigindo concessões, esse tipo de coisa, ou por mera regulamentação que restringe a entrada de novas empresas no mercado. Bacana, eu estou curioso para ver como é que vai ficar o Bing com aí. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.